Música E aí galera, aqui quem fala é o Augusto Primeiro o Juscaro Tudo zoeira Eu aqui hoje estou com Cessari Xenete José Na voz Então galera Primeiro vídeo do canal Vai ser desafio do travessão Primeiro falando Estamos no Clube Campestre Vai funcionar assim Cinco rodadas pra cada E três Quem perder vai levar pra um lado Cada rodada Cada rodada Comece agora Desafio do travessão Apresentador Música Música Aí galera Agora a chance do Augusto Vamos ver de qual é que é Do primeiro chute dele Uuuu Nossa que caga Se acertasse Música 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 Segundo chute de Augusto Aí mano Vamos acertar o primeiro erro dele mano Quase deu pra você mano Música 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 Pra vocês que não sabe Tá fazendo as piscinas nova Associem sim Valeu Pronto Música